Pessoal, seu Jair sancionou a lei que cria o MEI Caminhoneiro, Micro Empresário Individual Caminhoneiro. Vamos entender esse assunto, se é bom ou se é ruim. Essa notícia foi sugerida por Simas e outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a lei já tinha sido aprovada pelo Congresso, foi sancionada pelo presidente. É o chamado MEI Caminhoneiro. O que é o MEI? MEI é Micro Empresário Individual, é uma forma de pessoa jurídica. E essa é uma das melhores maneiras que existem no Brasil para você evitar pagar muito imposto, para você fazer elisão fiscal. Mesmo dentro da lei tem um monte de coisa que você pode fazer para pagar menos imposto. Uma delas é trabalhar como PJ, como pessoa jurídica. Você paga muito menos imposto e não tem nada de errado, não tem nada ilegal na pessoa jurídica. É tudo certo. É lógico, existe aí uma ponderação que você deve fazer, porque se você trabalhar como PJ, você também não tem garantido aqueles supostos direitos da CLT. A minha opinião sobre os direitos da CLT, você sabe qual que é. Eles são um bando de impostos que não servem para nada, não tem direito nenhum ali, não ajudam em nada o trabalhador, só pioram tudo. Mas cada pessoa tem a sua cabeça, tem o direito de pensar diferente. Então, você tem a opção a você ter todos esses direitos da CLT e pagar mais impostos ou não. Então, fica a decisão de cada um. É uma coisa que você pode fazer para pagar menos imposto, é ser um PJ. Só que ser um PJ também implica em algumas outras despesas. Tem que ter um contador, não sei o que lá. É um negócio meio complicado. Você ser um MEI, que é um micro empresário individual, é uma forma de você ser um PJ com um monte de benefícios. Você não precisa ter contador, é tudo simplificado, é tudo via sistema. Os impostos são ainda mais baixos, porque se você abrir uma empresa normal, você vai pagar em torno de 15% a 20% do que você recebe de imposto total para o governo. Se você abre um MEI, é entre 3% e 6%, é muito menos em termos ainda de imposto. A única questão é, existe um limite máximo de recebimento para o MEI. Ou seja, se o MEI começa a crescer muito, começa a ganhar muito dinheiro, a receber muita coisa, e aí ele não pode mais ser um MEI, ele passa a ter que contribuir com alíquotas mais altas. Mas enfim, então esse MEI caminhoneiro é a melhor saída que tem para a crise dos caminhoneiros. O pessoal fica exigindo tabelamento de diesel, essas coisas que não tem lógica nenhuma, economicamente não resolve nada. Aqui sim, o que você tem agora? O caminhoneiro não precisa mais ser autônomo, porque o autônomo assina a RPA. E a RPA tem um monte de imposto ali também. Ele tem que pagar um monte de imposto e coisa e tal. Ele indo para o MEI, a coisa fica toda muito mais simples. Ao invés de assinar a RPA, ele assina a nota fiscal. Ele gera uma nota fiscal para quem está contratando isso daqui. A gente está falando tipicamente de caminhoneiro autônomo. Aquele cara que é dono do caminhão e ele trabalha com o caminhão. Esse cara então, ele vai assinar a nota fiscal para o transportador que for mandar a carga por ele. E pronto, resolvido o problema. É muito menos imposto que ele paga. É uma maneira de dar um alívio para a classe que, não tem dúvida nenhuma, passou por um aperto grande com essa questão do aumento do diesel. Tabelar diesel seria o ideal? Meu amigo, não funciona isso. Tabelamento não funciona em lugar nenhum do mundo, para coisa alguma no mundo. Então, isso daqui eu acho que parece bastante razoável, esse tipo de solução. É a melhor coisa mesmo. Aí, qual era o problema do MEI caminhoneiro? Por que o caminhoneiro não entra como MEI naturalmente? Porque, justamente como eu falei, o limite de faturamento anual é muito pequeno. Então, o teto de faturamento, os caminhoneiros ultrapassariam esse teto de faturamento. Então, lembra, o caminhoneiro é um cara que investiu num caminhão, ele comprou um caminhão, é uma coisa grande. Então, ele tem um faturamento razoável. Então, o teto do MEI caminhoneiro é de 21 mil multiplicado pelos meses entre o começo da atividade e o fim do ano. Ou seja, até 251 mil reais de recebimento ao ano. O que dá uma mensal, uma média mensal, portanto, de 21 mil reais. Se o cara ganha mais do que isso, ele não consegue ser um MEI. Se você mantiver o seu recebimento abaixo de 251 mil ao ano, está tranquilo, você consegue trabalhar como MEI caminhoneiro, que é uma vantagem enorme. E seu Jair sancionou também o IPI zero para compra de veículos novos por pessoas com deficiências. Isso é uma coisa que eu acho excelente. Cara, tudo que é redução de imposto é bom. Não existe esse negócio de redução de imposto ruim. Qualquer imposto que é reduzido é bom sempre. Então, isso daí. Excelente notícia. Eu acho que é uma solução melhor possível no caso dos caminhoneiros. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.